Abertura Abertura Parece-me claro que este debate é demasiado sério para isso ser folclore político a partilhar nesta matéria. E acho inacreditável que alguns partidos que aqui estão hoje presentes estão a preferir esse folclore àquilo que é uma realidade. Obrigado. Todos nós, e não acredito que ninguém nesta sala, não defenda a construção do novo hospital. Ou melhor, ou melhor, ou melhor, eu vou corrigir. Ou melhor, eu vou corrigir. Que algum de nós tenha a coragem de não defender o novo hospital. Ou seja, porque hoje já havia deputados aqui presentes que, por isso, têm mais coragem em defender o primeiro-ministro e a coligação do que o próprio povo madeirense não vão esperar. Essa coragem, esse balão, só enche para defender o Governo da República. Ou seja, é inacreditável que quem foi eleito pelo povo da Madeira enche no Parlamento para defender Lisboa e não para defender aquilo que votou em si para estar nestas funções neste Parlamento. É triste, é triste. E eu acho bem que os seus protagonistas consigam refletir profundamente essa matéria porque, se pensarem que vão longe à boleia de Lisboa, essa boleia será muito curta e a queda será maior. E, por isso, é a origem deste debate, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srs. Membros do Governo, teve origem, passando o plenarismo, na intervenção do primeiro-ministro a quando da Generalidade do Orçamento de Estado para 2018. É preciso recordar, novamente, que foi o primeiro-ministro que falou em avaliar o interesse público do novo hospital. É que eu ouvi aqui falar tanta coisa hoje. Já ouvi falar do projeto, das expropriações, de como é que está a obra, quem paga, quem não paga. Mas a razão de que estamos aqui hoje é que há um primeiro-ministro em Portugal hoje que vem, em sede da Assembleia da República, dizer que vai avaliar o interesse público do novo hospital. Não é um financiamento. É um interesse público. É um retrocesso. É um recuo por parte do Governo da República para uma situação que o próprio autor, ou seja, o próprio primeiro-ministro, já o tinha dito na Madeira, que era a favor e que era muito importante para o país, também, a questão do novo hospital. É preciso centrar o debate. Há um recuo que pode ser corrigido. Eu até admito que o primeiro-ministro tenha feito um erro e que tenha cometido até um lapso de língua. Agora, é preciso que corrija. Ou seja, é preciso que corrija. E se tiver corrigido, está tudo bem. Agora, corrija. É estranho é que, passado uma semana, é o seu deputado, Carlos Pereira, é o seu deputado, Rodrigo Tracoso, e é o seu deputado, Elvo Sousa, que vêm defender e corrigir o primeiro-ministro sem dar a perceber bem que tipo de correção. Era preciso é que o senhor primeiro-ministro corrigisse. Porque o senhor primeiro-ministro, se corrigisse, nós todos se ficávamos convencidos que, de facto, há vontade política do Governo da República em resolver a questão do novo hospital. E evitávamos este debate. E eu aí concordo com o senhor deputado de Carlos Pereira. Este debate era evitado se houvesse uma correção. Agora, eu pergunto, porquê que uma semana depois não houve uma correção, e até mais grave, é que, passado um ou dois dias, o Ministro das Finanças respondeu à deputada Sara Maduro da Costa dizendo que há zero erros para 2018. E o que é mais grave é que, afinal, não houve erro por parte do Primeiro-Ministro. Há, sim, uma vontade política do Governo da República de recuar. Porque, como disse bem, o deputado Cássio Pereira há pouco dizia aqui que 2017 tem a norma. Isto está resolvido. Isto está resolvido. Está lá a norma e vai continuar. Ó, Sr. Deputado, se está a norma e se há vontade política, eu pergunto ao Sr. Deputado porquê que no Orçamento de 2018 não está? Mas porquê que não está? Então, o Sr. Deputado reconhece que há um recuo. Há um recuo. E esse recuo é preciso publicar aos maderenses porquê que o Partido Socialista, porquê que o Bloco de Esquerda e o PCP deixaram que o Ministro das Finanças e que o Primeiro-Ministro de Portugal recuasse. Porquê? Porquê? Eu pergunto assim. Porquê? Porquê que há um recuo entre uma norma de 2017 e não encosta na norma de 2018? Primeira questão. Segunda questão. Srs. e Srs. Deputados, desde janeiro que ouvi falar aqui que o Governo Jornal há 30 meses que não faz nada que desde 2017 não escutou a negociação ao Sr. Deputado que foi bem respondido pelo Sr. Secretário Pedro Ramos e até o Sr. Deputado Pedro Calado e além do Sr. Deputado do Sr. Deputado Emílio Cair Gonçalves o seguinte. Em janeiro deste ano e isto era bom que fizesse presente com os deputados. Em janeiro deste ano o Secretário Rui Gonçalves fez uma carta ao Ministério das Finanças a dizer assim de acordo com a norma do Orçamento do Estado de 2017 e vou repetir de acordo com a norma do Orçamento do Estado estamos disponíveis para reunir para encontrar estes pontos de financiamento. Sabe qual foi a resposta? Foi em outubro de 2017 dez meses depois veio um grupo de trabalho para estudar. Esta é a resposta Sr. Deputado e é a resposta e é a resposta e que moda eu percebo Sr. Deputado mas vai-me falar a sério eu não estou aqui a fazer política partidária estou a dizer a realidade é Estado para Governo Regional Sr. Deputado Casper Aira é Deputado é Secretário Regional para Ministro das Finanças não é PS, PSD estamos a falar de coisas sérias há um Secretário que pega no Orçamento do Estado lê o Orçamento do Estado já nem quer saber quem é que aprovou ou deixou de aprovar é uma enorme a consta do Orçamento do Estado e pergunta estamos disponíveis para reunir e eu pergunto-lhe assim porque é que de janeiro 2017 até outubro de 2017 o Estado não quis reunir pergunto-lhe porquê que não quis porquê e porquê que a 2017 faz um grupo de trabalho para estudar isso é gozar com as pessoas isto é gozar isto não é sério não é sério não é sério porque se é que se calhar não ouviram o Sr. Deputado Casper Aira porque se calhar se ouvissem o Sr. Deputado de Casper Aira tinham respondido logo ó meu caro amigo você tem 50% do cheque tem aqui meio cheque em branco ponha lá o número do seu lado e vamos embora para a frente é que foi isso que o Sr. Deputado disse não não que eu disse foi o Sr. Deputado de Casper Aira não fui eu eu acho que não ando a pessoa assim e deixo-me só ir mais além era preciso esclarecer esta falta de vontade política e o recuo no orçamento de 2018 mas diz o Sr. Deputado quero esperar que vá lá estar a norma em 2018 e eu e eu não tenho razões para carteir o contrário mas aquilo que lá está não é isso que o Sr. Deputado diz há alguma coisa para estar a olhar para a Erna há alguma coisa para estar a olhar para a Erna o Sr. Deputado devia estar preocupado com isso deixe-me só lhe dizer o seguinte porquê porquê do recuo porquê do recuo porquê deste obstáculo no caminho Sr. Deputado pergunto-lhe porquê deste obstáculo no caminho e há aqui questões que não podem deixar estar no ar o Governo foi muito claro o Governo tem todas as condições ao nível de projetos ao nível de expropriações durante o ano de 2018 de arrancar o processo não haja mais dúvidas e querendo em 2018 basta estar uma norma no orçamento de Estado com verba e arrancamos todos e aqui é boas dúvidas e eu pergunto e eu pergunto porquê porquê que o orçamento de Estado não contempla uma verba para o arranque da obra e contempla para três hospitais que não têm nada pergunto-lhe porquê que contempla para uma coisa e não contempla para outra e mais deixe-lhe mais no ar há pouco falaram aqui que é preciso estar no orçamento da região a verba toda eu quero recordar que a estimativa se não estou a erro é 340 milhões 340 milhões para 5, 6 anos provavelmente até chegar até 7 anos a construção e o arranque da obra e tudo isso ou seja isto há uma média de 30 milhões um pouco menos até 30 milhões em cada exercício ou seja em cada orçamento regional e orçamento de Estado em média porque há anos que é mais há anos que é menos será 30 milhões de euros ou seja a Madeira tem essa capacidade e o Estado também tem essa capacidade então se ambos têm essa capacidade o porquê da não inscrição o porquê da não inscrição ou querem que a região inscreva 340 milhões isso não é possível e mais lhes digo Srs. Deputados Srs. Deputados sabe melhor do que eu que além dos compromissos a lei dos compromissos não o admito e há pouco o Srs. Deputado é muito que ele não sabe disso logo mas quem é que pode estar no exercício das funções e avança com o concurso quando sabe que o Tribunal de Contas não vai autorizar porque falta o financiamento e o Sr. Deputado sabe melhor do que eu e é preciso não jogar areia para os olhos das pessoas é que se há essa vontade que o Sr. Deputado tenta assegurar aqui e os vistos até hoje fiquei convencido que alguém anda a lhe passar a perna aqui dentro porque o Sr. Deputado da JPP o Sr. Deputado do Bloco de Segredo defendiu mais o Primeiro-Ministro que o Sr. Deputado de Carlos Pereira e por isso acho que anda a lhe passar a perna cá dentro mas deixe-me dizer o seguinte a Lei dos Compromissos não permite não permite lançar um concurso sem a fundo de financiamento e eu pergunto ao Sr. Deputado como é que é possível como é que é possível ter essa norma no Orçamento de Estado e não ter verba quem põe uma norma e não põe verba não está a falar a sério quem põe uma norma e não materializa a norma fique no plano das intenções quem põe uma norma e não põe verba não quer que avance o projeto e é preciso dizer que o Estado não tem sido sério nesta matéria porque se quiser ser sério é muito simples basta ter uma norma e correspondente verba e em 2018 a construção do novo hospital será uma realidade o início desse processo e isso é que é fundamental e eu lanço aqui para terminar para terminar a minha intervenção lanço a um reto às pancadas que suportam o Governo da República e ao Governo Regional se ambos conseguirem materializar os apoios em 50% e eu estou certo que em 2018 este assunto avançará para o terreno e estou certo que os maderenses assim reconhecerão o trabalho de ambas as partes porque a parte do Governo Regional está feita nós só queremos em que a parte da República se faça já em sede do Orçamento do Estado e mais lhe digo Sr. Deputado quem tem responsabilidade nesta matéria estão todos de boa vontade estão todos sérios e se querem todos façam o seguinte metam a verba e isso será uma realidade para a Madeira muito obrigado